Fala, galera! Fala, turma! Vídeo muito legal, ó, vai valer a pena. Assista até o final. Questão inédita, Banca na Gata. Na verdade, na realidade, de fato, mais de uma. Ó, galera, turma, estudar por meio de questões bastante eficaz. Aqui eu trouxe prováveis, na verdade, são apostas de possíveis, prováveis questões que cobrem conhecimento sobre o Regimento Geral da Unesp no concurso público Unesp. Nos moldes da Banca Unesp, por ter visto todas as provas anteriores, todas as questões, galera, vamos lá. Então, é claro que você assiste a este vídeo e espera que acertará toda e qualquer questão sobre o Regimento Geral da Unesp, claro que não, galera, eu não vendo ilusão. Aqui estou para contribuir. Se você vem estudando o Regimento Geral da Unesp, utilize este vídeo para você testar o conhecimento. Mas o intuito deste vídeo é apresentar apostas de questões que possam ser cobradas na sua prova, no domingo de sua prova, beleza? Bastante provável, plausível, verossímil. Legal? Então, o Regimento Geral da Unesp é o assunto que cobraremos aqui nas questões da Banca na Gata. Vamos lá, então? Simbora, galera! Olha que legal. Esta primeira é aquela que eu chamo cara a crachá. E ela é básica, entretanto, se a pessoa não estudou, não acerta, galera. Não acerta. Leia. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, opinar sobre a incorporação de faculdades, escolas ou institutos à universidade compete. Primeiro que se a pessoa não estudou o Regimento Geral da Unesp, não sabe o que é CO e é capaz de ler CO. CO, COCORICÓ? Não. CO. Fábio, Conselho Universitário. Conselho Universitário. Por que não é CO? Eu acho que não preciso explicar. CO, CEP, Congregação. CPA, Conselho do Curso. Vamos lá, então? Quem estudou Regimento Geral da Unesp sabe que não seria a alternativa E. Conselho do Curso existe, ou se existe, em todas as unidades universitárias. Conselho do Curso de Graduação. Ok? Beleza. Então já sabemos que não é E, porque não está no Regimento Geral da Unesp. Tem CEP, CO, Congregação, CPA. Utilizando essa questão aqui, galera, ela é a básica. Ela é a questão fundamental. Imagine uma prova com 40 questões. Está aí essa questão. Você estudou Regimento Geral da Unesp? Se não acertar, se não sabe, não tem problema, galera. O Regimento é difícil. Ainda mais essa parte de competência. O que cabe o quê? Quem cabe a quem? O que é isso? O que é aquilo? De quem é competência? De quem? E como diria o seu Miro? Um dia eu gravei um vídeo de uma borboleta, né? Que voava ali nas flores. E o tio Miro, ele flagrou-me. Neste momento. E ele falou, tem cabimento uma coisa dessa gravando borboleta? Tá bom, galera. Nos shorts. Vídeos aleatórios. Tem a ver com o canal aleatório aqui do Fábio. Pensante em mente na gata. Vamos lá? E aí? Pausou o vídeo? Leu? Refletiu? Você sabe a resposta? Tudo bem. Vamos lá. Vamos seguir. Outra questão. Esta já é mais elaborada e cobra diversos assuntos do Regimento. Espalhados, esparramados, dispersos pelo Regimento Geral da Unesp. Porque fala de disciplina, fala de orçamento, fala de departamento. Então não está falando só da diretoria. Não está falando só da matrícula. Não está falando só... Entenderam? Não é só um assunto. São assuntos esparços. E pergunta. De acordo com o Regimento, consoante, segundo o Regimento Geral da Unesp. Pode ser assinalada como a alternativa correta. Então você sabe, só tem uma que está correta. A, B, C, D e E. Por exemplo, caberá ao CEP expedir? Expedir, galera. Regulamentação complementar sobre a avaliação do rendimento escolar? Eu sei que é difícil. Esta já é uma questão de nível médio para difícil. Mas e aí? Matou? Ó, tinha uma dica. Eu fico com medo de passar a dica para o pessoal. Mas como a questão 1 e essa questão 3 aqui do vídeo. Vamos lá. Eu vou tentar esclarecer uma dica. Mas não é para dar tiro à toa, galera. É se precisar. Chegou na prova. Meu Deus, deu branco sobre o Regimento. Não sei responder. Você olha uma questão desta, galera. Ó, olhou essa questão? Fábio, não faço ideia. Então, como sugestão. Sugestão. Porque muitas das provas anteriores, a alternativa correta foi esse órgão que eu vou citar. Mas não é para chegar na sua prova lá e já ver a alternativa A, B, C, D. Tem lá essa... Ah, tá lá. Vou assinar lá. Meu Deus! O mínimo você tem estudado. Você... Acredite em você. É só uma dica. Permitam-me utilizar a questão anterior. De acordo com o Regimento, opinar sobre incorporação de faculdades, escolas ou institutos, a Universidade compete. Você não sabe isso. Você teve uma estratégia de estudos que, sabendo que o Regimento será uma ou, no máximo, duas questões da sua prova de 40 questões, você se dedicou ao português, estudou com esmero a matemática, Constituição e os conhecimentos específicos, claro, conhecimentos específicos, metade da sua prova. Ok. E deixou o Regimento de lado. Tá lá. Chegou na sua prova. Uma das 40 questões é essa. E aí? Olha, é dica, é de chute. Mas se você estudou, tente refletir, recordar, rememorar, relembrar, galera. Busque as reminiscências mais profundas da sua mente para acertar a questão. Se você não sabia a resposta ou não sabe a resposta desta questão, é só sugestão para o último caso. Last Resort. Último recurso. Não sabe? Precisa chutar? Chute. Alternativa C. Congregação. Será que essa questão você acertaria por ter chutado na congregação? C de congregação? E não à toa, eu coloquei a alternativa C para brincarmos, porque é para você ter consciência que o estudo é sério. Mas chegou na prova, não sabe o que responder? Ao invés de chutar CO, CEP, CPA, conselho do curso para esta questão aqui, chute congregação. Fábio, acertei então? Não sei. Por isso que eu trouxe essa questão. Ó, agora estávamos na terceira. Vamos lá. Em atendimento ao regimento, aprovar e coordenar os planos de trabalho didático e técnico-científico elaborados pelos conselhos de departamento é competência. Aí a pessoa fez um estudo não tão aprofundado do regimento e ela sabe. Opa, o departamento na Unesp está dentro de uma unidade universitária, que é uma faculdade, e lá tem a figura executiva, que é o chefe do departamento. Tem a figura legislativa, que é o conselho do departamento. Falou em conselho do departamento e ali diz aprovar e coordenar planos de trabalho elaborados por esses conselhos e a pessoa também sabe que o chefe do departamento é o presidente do conselho do departamento. A pessoa assinala a alternativa B. Galera, então é um vídeo com apostas, possíveis questões que possam cobrar conhecimentos do regimento, dicas. Olha, o último recurso não sabe o que é. Se tiver nas alternativas, chute congregação. E alerta, 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 aviso. Cadê a sirene? Por quê, galera? Associações lógicas, raciocínio lógico, o entendimento de legislação é muito importante, mas algumas coisas precisamos aceitar da forma como está escrito no regimento. É o chefe do departamento que aprova e coordena os planos de trabalho elaborados pelos conselhos e departamento que a pessoa fez uma boa associação. Conselho de departamento, chefe de departamento, grupo administrativo do campus, presidente do campus, reitoria, conselho universitário, congregação, diretoria, diretor da faculdade, congregação. Mas o estudo do Regimento Geral da UNESP não se resume a isso, galera. Não se resume. Turma, vamos lá. Não seria e não é o chefe do departamento a resposta para esta questão em tela. E só para dizer que o problema de não estudar o regimento é que a pessoa, ela lê ali, ó, em atendimento ao Regimento Geral, aprovar e coordenar os planos de trabalho didático, científico, não sei o quê, do conselho e departamento é competência. E é porque a pessoa tem uma vivência, estuda para outros concursos, direito administrativo, sabe da importância de colegiados ou de grupo de pessoas, porque estuda alguma coisa, sabe do Senado, da Câmara dos Deputados, do Presidente da República, que o Presidente faz isso e o Senado derruba, não tem essas coisas? Galera, é só para chamar a atenção que eu estou falando tudo isso, não sei se está certo. O que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa não estudou o Regimento Geral da UNESP, ela leu essa questão e ela olha a alternativa aí, Conselho Universitário. Opa, eu estou falando da UNESP, Regimento Geral da UNESP, e diz que alguém aprova e coordena planos de trabalho dos conselhos de departamento. Então, quer dizer que o Conselho Universitário, ele é mais importante e ele vai ser responsável, tem competência, por isso que está aqui na tela. Ele que vai aprovar e coordenar os planos de trabalho. Errado! Não é só isso, estudo do Regimento. E provaremos neste vídeo. Um vídeo com apostas de possíveis questões. Vídeo com dicas. Ó, outra dica. É importante, galera. Importantíssimo. Para quem não é muito concurseiro, ou começou agora no mundo dos concursos, você lê essa questão. De acordo com o Regimento, pode ser assinalada como correta. A pessoa lê a alternativa A. Disciplina pré-requisito é aquela que só poderá ser oferecida em conjunto com uma ou mais disciplinas. E a pessoa fala, puxa, eu li umas três vezes, quatro vezes o Regimento, eu vi lá que tem negócio de disciplina pré-requisito, caramba, e eu lembro que fala de alguma coisa em conjunto com uma ou mais disciplinas. A pessoa nem lê a alternativa B, C, D e E. Ela achou que é a alternativa A, ela marca e errou. Errou. Ou então a pessoa vem. Alternativa A, tá? Alternativa B. A unidade, a universidade poderá consignar em seu orçamento e tal, conforme critérios a serem fixados pelas congregações. E a pessoa lembra, opa, eu lembro do diretório acadêmico, por exemplo, né? Ou centro acadêmico, e tem a ver com o orçamento, que tem a ver com a congregação. Então, galera, turma, não é um estudo assertivo, é um estudo atabalhoado, atrapalhado, apressado. Por quê? O raciocínio foi bom. Você pensa no diretório acadêmico, no centro acadêmico, você pensa na congregação também. Com relação à dotação orçamentária, se aprova, se não aprova. Agora, sobre consignar no orçamento da Unesp, da universidade, dotação para esses órgãos de representação estudatil, tem o centro também acadêmico, tem o diretório acadêmico, tem o centro, acho que é centro geral acadêmico, não sei. Leia o Regimento Geral da Unesp. O que eu quero dizer é que a pessoa vê a A e fala, não é, pré-requisito é, corre-requisito, estudei o regimento. A pessoa vê a B, opa, a B sim, tem tudo a ver. Eu vi lá no regimento, diretório acadêmico, centro acadêmico, tem dotação orçamentária. E quem, eu acho que analisa ou aprova, seria a congregação. Aí a pessoa nem lê a alternativa C. A pessoa nem lê a alternativa D. A pessoa nem lê a alternativa E. Eu sei que as alternativas estão difíceis, galera. Cabe isso, cabe aquilo, é do CEP, é do diretor. Mas tem que ler cada alternativa. Como é que você acha a alternativa correta? Eliminando as quatro alternativas erradas. Você olha a A. A está correta? Não, Fábio, ela está errada. Por quê? Não é disciplina pré-requisito, é disciplina corre-requisito. Você já risca, você tem certeza, risca na sua prova. Risca! Cadê? Vamos riscar? Claro que você tem caneta preta. Então vou fazer certinho como é, ó. Risca, não é. Não é isso. Para você não olhar mais, galera, riscou, você sabe que não é. A universidade poderá consignar esse orçamento? Vamos trazer a fundamentação para demonstrarmos que não é congregação. Mas tudo bem, você estava em dúvida, aí você vem na D. Caberá ao CEP expedir regulamentação cumprimentar? Fábio, essa está difícil, hein? Seria o CEP? Seria o Conselho Universitário? Seria CO? Aí fiquei em dúvida, está vendo? Mas a A você sabe que não é. Você está lendo as outras alternativas. Galera, cabe ao diretor nomear os componentes e eu trouxe essa alternativa em especial para corroborar o que eu disse. Caiu em prova anterior. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, nomear os componentes das bancas, examinadoras e concursos para o provimento de efetivo de cargos inicial e final da carreira docente é competência de, dois pontos, congregação. CEP, diretoria, reitoria, não sei o quê. E era congregação, galera. Congregação é credinha da Banca Unesp, da Fundação Unesp. Congregação é credinha, matrícula é queridinha também. E eu trouxe uma questão sobre matrícula na Unesp. Percebe a alternativa E? Você estudou, você lembrou. Puxa, o Fábio falou que caiu em prova anterior. Olha aqui de novo na minha prova. Então não cabe ao diretor, cabe à congregação. Eu vou riscar, ó. Risquei. Por que você risca, galera? Você está na prova, ó. A A não é. A E não é. Você tem a B, C e D. Qual destas alternativas está correta de acordo com o Regimento? Os departamentos de cada unidade, bem como suas sub-áreas, não sei o quê, constarão dos anexos ao Regimento Geral do Onesp. A pessoa também leu com pressa a galera. Ela fala, meu Deus. Porque ela, como diria o professor Fernando Maciel, de Direito Previdenciário, no Gran Cursos, ele fala, a pessoa começa a ler os departamentos de cada unidade, bem como suas áreas, constarão dos anexos. E a pessoa engatou a quinta marcha e foi embora. Agora, não prestou atenção no restinho ali. Que restinho, Fábio? Não é dos anexos ao Regimento Geral do Onesp, galera. É dos anexos? É, mas não do Regimento Geral do Onesp. E trarei a fundamentação. Mas vamos supor que você percebeu esse erro. Você também risca aqui, galera, ó. Você percebeu que não é Regimento Geral do Onesp ali, ó. No finalzinho aqui, ó. Não é isso, tá bom? Aí caberá o CEP? Ficou em dúvida. A universidade poderá consignar? Aí você fica, puxa, será que é o CEP ou é o CEP? Será que aqui é a congregação mesmo? É isso que é fazer uma prova de concurso, galera. Ó, aqui nós falamos. Isso aqui, ó. Com relação à matrícula na Onesp. Meu Deus. Na última década, galera, quantas não foram as provas que cobraram sobre isso? E, ó, é importante dizer que este vídeo é gravado em junho de 2024. E já houve uma nova resolução que mudou alguma coisinha sobre matrícula, nomes, manclaturas, denominações. Não é mais suspensão, é trancamento. Esqueça! Você está estudando para o concurso público da Onesp. A sua prova vai cobrar o conhecimento do Regimento com a versão consolidada até outubro de 2022. As atualizações deste corrente ano de 2024 não serão cobradas ainda em sua prova. Guarde, você que está assistindo aí, em qualquer momento, em 2025, opa, essa questão já não vale mais. Ok? Valeu, alerta? Lá em 2025. Para agora, os próximos concursos, sim. Ok? Então, o trecamento de matrícula na disciplina deverá ser concedido uma segunda vez a juízo da congregação? Opa, Fábio. Tem uma coisa disso que fala aqui. Concedido segunda vez a juízo a critério da congregação, trecamento de matrícula. Vou assinalar como certo. O que eu falei agora há pouco, galera? É aquela questão que você tem que ler todas as alternativas. Você tem certeza que é essa? Eu tenho certeza, Fábio. Tá bom. Marca a alternativa A. Vamos lá, B. Será cancelada a matrícula do aluno que não tenha mais possibilidade de integralizar o currículo de graduação no prazo máximo estabelecido pelo CEP? É o CEP que estabelece esse prazo máximo? Fábio, eu fiquei na dúvida, hein? O CEP é tão importante, né? Conselho Universitário também. Então tá bom, deixa quieto. A suspensão de matrícula em todas as disciplinas não poderá ser concedida no primeiro período letivo. Esse é o ato, Fábio. De tanto que você falou, tem um vídeo no canal que você fala. Suspensão, eu guardo o S de 2. Trancamento, eu guardo o T de 1. Suspensão tem a ver com 2. Ou os dois primeiros períodos letivos. E aqui fala no primeiro período letivo é trancamento, Fábio. A alternativa C tá errada. Errada. Ok, você tá atento. Olha lá, o trancamento de matrícula consiste na desistência por par do aluno e no prazo estabelecido pela unidade da matrícula numa ou mais disciplinas que estiver cursando. É isso? Eu acho que é isso. Ou não? Você percebeu alguma coisa, Fábio? Mas é a... Ah, Fábio. Ó. Galera, o vídeo maravilhoso, hein? Caso a unidade não ofereça mais o curso no qual o aluno trancou a matrícula, assegura-se-lhe a possibilidade da matrícula em outro curso na Unesp respeitado o limite de vagas. Fábio, eu li isso no Regimento Geral da Unesp. Eu falo sem sombra de dúvida, indubitavelmente, indene de dúvida. Você não leu isso. Você leu quase isso. Ih, eu fico louco com essas coisas aqui. O Michel Temer, nosso ex-presidente ou ex-presidente do nosso Brasil, gosta disso daqui de... Como é que fala isso? Mesóclise? Meu Deus. Galera, vamos ler. Caso a unidade não ofereça mais o curso no qual o aluno trancou a matrícula, ou seja, matrícula em todas as disciplinas, assegura-se a ele a possibilidade. Assegura-se a quem, galera? Ao aluno a possibilidade de matrícula em outro curso na Unesp. Respeitado o limite de vagas. Fábio, eu lembro disso aí. Respeitado o limite de vagas. Se a unidade universitária não oferece mais o curso, que a pessoa trancou a matrícula, então está assegurado por ele a possibilidade de matrícula em outro curso na Unesp. Não está! Existe alguma segurança para esse aluno? Existe. Segurança de possibilidade, sim. Mas não da forma como está escrito aqui. Sobre essa, porque está fresquinho na cabeça, galera, vamos falar? Ó, eu preciso ampliar aqui. Ó, leia o que está escrito no parágrafo 1º do artigo 69. O trancamento de matrícula consiste na desistência por parte do aluno e no prazo estipulado, tal, etc. O trancamento de matrícula na disciplina poderá ser concedido uma segunda vez a juízo da congregação. Poderá ser concedido uma segunda vez a juízo da congregação. Poderá! Galera, você está lendo aqui, ó. Poderá? Vamos ver a questão lá? O que que fala aqui, ó? O trancamento de matrícula na disciplina deverá... Não, não, não. Não deverá. Não deverá. O trancamento de matrícula na disciplina poderá ser concedido uma segunda vez a juízo da congregação. Não é isso que está escrito aqui, galera? Ó, trancamento de matrícula na disciplina poderá ser concedido. É uma possibilidade, galera. Não existe obrigatoriedade. Ok? 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 Ó. Onde que estávamos? Precursando. Perfeito. Cadê o caso? Caso a unidade não ofereça mais não sei o que lá? Vamos ver. Será que o Fábio não trouxe? Ah, meu Deus do céu! Terei que recorrer ao regimento Geraldo Nesp? Vamos ver, então. Com calma, galera. Caso a unidade não ofereça mais o curso no qual o aluno trancou a matrícula, assegura-se a possibilidade de matrícula em outras unidades, em outras faculdades da Unesp que ofereçam o seu curso. Por quê, galera? Perceberam? É assegurada a possibilidade de matrícula em outra faculdade, outra unidade na Unesp que ofereçam o curso. Vamos voltar lá para você entender de uma vez por todas, ó. Isso aqui vai fazer você perceber, ó. Alternativa aí. Caso a unidade não ofereça mais o curso no qual o aluno trancou a matrícula, assegura-se a possibilidade de matrícula em outro curso da Unesp? Não. Pense. A pessoa está matriculada em odontologia e ela trancou a matrícula. Nessa faculdade, nesse curso de odontologia. Então, essa pessoa tem assegurada a possibilidade de matrícula no curso de veterinária? De medicina veterinária? É isso que está falando aqui, ó. É assegurada a possibilidade de matrícula em outro curso da Unesp. Odontologia 1. Outro curso da Unesp é veterinária. Vocês perceberam? A possibilidade que é assegurada para essa pessoa que trancou a matrícula e o curso não é mais oferecido? O curso de direito não é mais oferecido. Entrando com a matrícula. É assegurada a possibilidade de matrícula? É assegurada. Possibilidade de matrícula em outra faculdade da Unesp que ofereça o direito, a graduação em direito. Entenderam a diferença ou não? Escrevam no comentário. Posso falar mais sobre isso, galera. Ok. Aqui, ó. Em atendimento ao regimento, aprovar e coordenar os planos de trabalho. Algumas pessoas pensaram que fosse o chefe do departamento. Vamos ver? Ó. Os departamentos de cada unidade, bem como as suas subiárias, constarão dos anexos aos regimentos das unidades universitárias. Não é dos anexos ao regimento geral da Unesp. Constarão dos anexos aos regimentos das unidades universitárias. Vamos ver aqui, ó. Galera, o Fábio não tá bem na cabeça, não, hein? Eu não trouxe a fundamentação? O que que é isso? Tá bom. Não percamos tempo. Não percamos as estribeiras. Ó. Essa questão aqui, opinar sobre a incorporação de faculdades, eu creio que seja sério. Vamos ver se está aqui. Além das atribuições, compete ao CEP. Deliberar sobre recursos, opinar sobre a incorporação das faculdades e escolas. Então, primeira questão, da banca na gata. Tá na tela. A alternativa C. Ok? A alternativa B, Fábio. B de CEP. Não é CEP. E nem CEPA. Ó. Consoante ao regimento, essa daqui. Vamos ver. Não é a alternativa B, porque não é congregação. Vamos ver. Eu sei que perde tempo, galera, mas vale a pena, ó. CEP. Ok. Eu acho que eu não trouxe todas as fundamentações. Olha aqui que legal. A universidade poderá consignar em seu orçamento dotação para os órgãos de representação estudantil, conforme critérios fixados pelo CO, galera. Pelo CO, galera. Pelo CO, galera. Cadê a questão? Tá vendo? Não é a alternativa B, porque não é fixado pelas congregações. Conforme critérios fixados pelo conselho universitário. Claro que, então, a alternativa correta é essa aqui, ó. Caberá ao CEP expedir regulamentação complementar sobre a avaliação do rendimento escolar. Essa questão aqui, aprovar e coordenar os planos de trabalho didático e técnico-científico, não é congregação. Poxa, Fábio, na minha prova caiu essa questão. Tinha congregação. Eu não sabia responder. Eu chutei em congregação. Que pena. Foi uma tentativa. Foi só uma dica, sugestão. Um último recurso. Mas não é a congregação, ok? Aprovar e coordenar os planos de trabalho aqui, ó. Pelos conselhos de departamento. Vamos ver quem é? Ou é congregação? Epa, Fábio! Complicado! Vamos lá, galera. E é sim, galera. Aqui, ó. Inciso 14. Cabe a congregação. Então, rebobine. Volte no tempo e fale. Fábio, burro! Fábio, burro! Cabe sim a congregação. Aprovar e coordenar os planos de trabalho didático e técnico-científico elaborados pelos conselhos de departamento. O que não pode a pessoa pensar que isso daqui, ó, é atribuição ou competência do chefe do departamento. Não, não, não. É da congregação. Sim, Fábio! Tá aqui na tela, ó. Então, eu retifiquei a minha veemência pra dizer que, para esta questão em tela, resposta, congregação, não é o chefe do departamento. Tudo bem? Aqui nós falamos qual que é? Ah, Fábio, trancamento de matrícula, consignado de existência, por parte do aluno, para a disciplina da matrícula em uma ou mais disciplina que estiver cursando. Essa é a alternativa certa. D. Alternativa D. A B não é porque, ó, será cancelada a matrícula do aluno que não tenha mais possibilidade de integralizar o currículo de graduação no prazo máximo estabelecido pelo CEP. Vamos ver? Isso eu trouxe. Não é possível, galera! Vamos lá, turma! Olha aqui, 71, inciso 2. Será cancelada a matrícula do aluno que não tenha mais possibilidade de integralizar o currículo no prazo máximo estabelecido pelo CFE, atual CNE, Conselho Nacional de Educação ou Conselho Federal de Educação. Belê? Valeu? Perdão pelos erros, galera! Erros graços! Meu Deus do céu! É emoção! Quero ajudar, chamei a atenção, como que você resolve a questão, sugestão, apostas de possíveis questões que vão cair no seu concurso. Bons estudos! Deus abençoe você! Boa prova! E até a aprovação! Valeu? Valeu, galera! Valeu, turma! Estamos sempre juntos! Tchau, tchau! Amém.